Música Sinto o tempo Sinto a casa Faz morada Habita em mim Sou teu templo Sou tua casa Faz morada Habita em mim Onde tu fores Eu irei Onde tu fores Eu irei Te pisares Eu pisarei O que tua voz Me disser O que tua voz Me disser Meu coração Está pronto A te obedecer Santidade Pega as suas mãos Majestade Declare Declarei Rei dos reis O nome dele Jesus Jesus Onde tu fores Eu irei Onde tu fores Eu irei Onde tu fores Onde tu fores Eu irei Onde tu fores Eu irei Onde tu fores Eu irei Onde tu fores Onde tu fores Eu irei Onde tu fores Onde tu fores Eu irei Onde tu fores O que Tua voz me disser 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 Meu coração está fruto O que Tua te obedecer Te obedecer O que Tua voz me disser O que Tua voz me disser